E aí pessoal, bem-vindos ao canal JigPlay, quem fala é o Diego, estamos de volta, mas agora com um jogo novo, é aquele jogo que eu já fiz o vídeo, né, e eu estou usando aqui a Alpha, Beta, Gamma, sei lá o que que é, do Red Goddess. Beleza? Então vamos jogar essa bodega, eu estou jogando aqui a versão com teclado e mouse, porque não funcionou o meu controle que eu tenho aqui, então você tem que ser essa aqui mesmo. Depois de uma viagem astral de várias semanas, não sei o que aconteceu. Eu tenho que procurar uma garota que me chamem meus sonhos e conseguir entender o que está acontecendo comigo. Ela não sabe o que é ela, é um vazio, e ela não sabe o que é que está fazendo isso com ela. Como eu falei, a história do jogo, essa aqui é Divine, tá? Isso é uma brincadeira ou o que? O que está acontecendo? Divine, eu estou aqui? Parece a Divine de uma outra forma, né? Divine, essa aqui é uma pré-Alpha Demo, então as coisas não estão polidas. Você se lembra? Eu falei em seus sonhos que... É, muito rápido. Você precisa lembrar o que aconteceu, o que aconteceu no passado, você precisa lembrar. Por que eu vim aqui? Por quem é você? Você é minha consciência boa ou alguma coisa assim do tipo? Divine, lembre da floresta da sua infância. Shhh, Divine, eu sou a sua boa consciência, a única consciência que você tem. Por favor, pare de falar com essa pessoa. Hã? Não consigo entender nada. Há uma coisa estranha que está acontecendo aqui. Quem é essa garota? Beleza, como eu falei, essa aqui é a história, recapulando, para quem não viu o outro vídeo, ele vai estar aqui em cima para acessar o vídeo que eu falo sobre esse jogo. Ela é a Divine, tá? A Divine é uma deusa, uma divindade que ela está com, sei lá, tipo um problema pessoal, né? Tipo, porque ela tem alguma coisa dentro dela consumindo ela, tanto a mente quanto a alma dela, que ela não sabe o que é. Então, ela se fecha nela mesma, ela vai até o seu subconsciente e cria um planeta dentro desse subconsciente, que é esse planeta que a gente está. E dentro dele, ela tenta desvendar o que é esse mal que tanto consome ela, tá? Então, estou aqui andando, tá? Como eu falei, o gráfico está bem estranho, tá? Mas ali, até no início, foi dito, né? Que é uma pré-alpha. Então, a gente não pode considerar muito o gráfico dessa pré-alpha. Então, vamos lá. Essa floresta... Ah, tá. Essa floresta deve ser da infância dela, né? Você lembrou de uma nova habilidade. Parece que a gente vai lembrando as coisas aos poucos, né? Aperta o A para pular, né? É o controle do Xbox aí. Mas aqui o pulo é o espaço, eu acho. Deixa eu ver. Ih, ela lembrou e agora as coisas tomaram... Ah, agora as coisas tem textura. Ficou um pouco mais bonito, né? Ó, espaço, pula. Show. Vamos continuar andando por aqui. Tem uns cristais. Peguei esse cristal. Lá no canto esquerdo, superior. Aqui, ó. Vocês vão estar vendo o ponteiro aqui, porque eu estou usando o nosso teclado. 1 barra 9. Tem que pegar 9 cristais desse, então. Será que tem algum aqui embaixo? Não. Meus inimigos... São... Tá, a gente aprendeu uma nova habilidade, lembrou. Aperta a LT para socar e RT para dar soco. Para dar chute. Na verdade, é a LT para chutar e RT para soco. Tá, então acho que é o mouse aqui. É. O botão esquerdo do mouse dá soco. Nossa, que soco feio. Jesus. E o dano direito do mouse dá chute. Beleza. Pegar uma joia aqui. Eu mato esse bicho dando soco e chute. Ela dá voadora, será? Dá, dá voadora. Dá soco no alto. Dá soco. Show. Peguei mais um diamante. Quatro diamantes. Cinco diamantes. Será que é diamante ou fragmento de memória? Sei lá. Opa, olha o que eu achei. Opa, um bicho aqui. Chute nele. Vou dar uma voadora nele. Ah, não deu tempo. Ah, a jogabilidade é meio travada, cara. Quando você começa a dar o combo, ela não para. Se tu apertar uma, duas, três, ela dá essas três porradas aqui, tá vendo? Dá pra... Peraí, deixa eu ver. Uma, duas... É, dá pra combar com chute também. Um, dois, três. Um chute e dois socos. Dá pra fazer uns combos. Aqui. Ali é o último fragmento de diamante. É o último diamante. Beleza. Até que ficou mais simpático o gráfico aqui, né? Tipo, o cenário e tal. Até a bonequinha é bonitinha, mas... Esse soco e esse chute, misericórdia. Tem uma barra aqui. O que será essa barra? Não sei, vai continuar. Uma água. Agora eu lembro. A floresta. A floresta de Wudan. Eu perdi muitas horas nessa floresta procurando por insetos e brincando na água. Ligando de nadar na água, né? E aqui é feito tipo o Child of Light, ó. Com as paradas na frente. Tipo o que é Ubisoft Final Ubiart. São sapos gigantes. Tipo, ah, você lembra da memória? Você vai entrar... New Power Unlocked. A gente precisa entrar... Tá. Eu preciso explorar... Algumas coisas dentro do sapo. E você lembrou uma nova habilidade. Aperta X pra possuir o sapo. Tá. Qual é o botão aqui no teclado? Ah... Não sei qual o botão. Ótimo. Não tem o botão de X no teclado. Como é que eu fiz aquele pulo... Ah, esse aqui abaixo. Como é que eu fiz aquele pulo sinistro? Olha, viu? Tá, eu tô apertando um monte de botão e ele não funciona. Ah, eu acho que no jogo... Pera aí, rapidinho. Onde eu baixei aqui... Deve ter parado o som do jogo aí pra vocês. É... Quando você baixa o jogo, ele vem num zip. Nesse zip diz os comandos. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar... Os comandos. Eu vou até mostrar pra vocês aqui como é que funcionam esses comandos. Quer ver, ó. Cadê? Games... PC Games... RG Pre-Alpha. Não, não é esse aqui, não. É... Cadê? Aqui. O keyboard tá aqui, ó. Eu vou botar aqui pra vocês... Ver se vocês conseguem ver aqui. Aqui, ó. Quer ver? Vou adicionar aqui. Ah, não vai dar. Enfim. Aqui tá dizendo que... W, A, S, D. Movimento personagem. O Q, Split and Switch. O E é Use. Que eu já tinha percebido que o E é o Use. Que eu tô usando ele pra passar as partes. Ataque 1, botão esquerdo do mouse. Ataque 2, botão direito. Shift, anda devagar. Espaço, pula. Somente são esses comandos. Então, vamos botar pro jogo. Tá. O Q não adianta de nada. O E... Ah, o E. É apertar o E nela. Ih, deu uma travada, hein. Apertei o E nela, deu uma travada. Opa, peraí. Ficou tudo branco. Será que vai ressuscitar? Ah, entramos nela, eu acho. O que é isso, cara? Eu preciso pegar os três cristais de memória pra lembrar o que aconteceu. Eu preciso ativar os switches e usar o teleporte pra acessá-los. Tá. Cadê o... Caraca, muito pequeno, cara. Olha aqui, olha aqui, ó. Tá, eu vou entrar no teleporte. Tá, eu ativei isso aqui. Se eu pular aqui, acontece o quê? Acho que eu morri, né? Onde eu tô? Eu não sei, Joutor. Eu acho que eu acabei de bugar o jogo. É, porque eu caí no buraco e nada acontece. É, eu acho que eu buguei o jogo, né? É, enfim. Tá bugado. Vamos de novo. Vamos fazer o seguinte, vou fechar ele e vou de novo. Pera aí. Acho que eu buguei o jogo ali. É só fechar ele de novo. Deixa eu montar tudo, vendo tudo preto aí agora. Mas no problemas, no problemas. Vamos abrir ele de novo. Tentar não cair naquele buraco. Mas que feio, né? Cuxa, credo. Tá abrindo aqui. Show. De novo. Obrigado por baixar Red Ghost Pre-Alpha Demo. É Pre-Alpha Demo, ó. Pre-Alpha. Então muita coisa vai mudar pra essa parada. Tá. Então vambora. Vamos passar direto aqui. A gente já sabe fazer tudo isso. Vambora. Vou pegar esses cristal, não. Espero que eu não precise dele pra nada. Nem vou matar esse bicho. Corra para as colinas. Tá. Eu sei, eu sei, eu sei que eu lembro disso aqui. Tô ligado, tô ligado. Eu nadava por aqui, né? Tô com o uso maior. Vamos lá. Ah, tem que pegar todos os... Ah, f... Sabia que tinha que pegar isso de alguma forma. Pra alguma coisa. Pra entrar no sapão. É o MC sapão. Ice, ice, ice. Na balada. Ali, o último cristal ali. Os últimos, na verdade. Beleza. Diego, não cai no buraco, senão buga. Vamos, sapão. Vai pular, mulher. Tá, eu já entendi, já. Eu preciso entrar no sapo e desbloquear o novo poder. Vambora, sapão. Travadinha básica. Beleza. Tá, eu tô aqui. Se eu apertar o F, fica amarelo. Se eu apertar, fica verde. Se eu vier pra cá, o que acontece? Ah, eu saí aqui em cima. Então, eu vou deixar tudo verde. Ah, quando eu aperto aqui, ele muda, é isso? Tá, onde é que eu saí agora? Aqui embaixo. Show. Beleza. Peguei um. Esse sapão só vai me dar um. Eu posso dividir meu próprio medo e desbloquear. 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 Não sei como é que fala isso. Desbloquear. Peguei e pressa Y mais select. Ih, caraca. Como é que eu faço isso aqui? O que é Y? O que é select? Aperta X pra agarrar. Agarrar. Não entendi não, mas tudo bem. Como é que é os comandos no teclado, meu Deus? Ah, aqui. É o quê? Ah, vamos virar. Vamos virar de fogo. Eita. Ih, ela lança umas fireballs, maluco. Mas dá pra cima mesmo? Ah, é onde eu apontar pro mouse, ó. Fireball. Vamos ver. Ah. Ah, mas eu fico aqui, ó. Aí quando eu mudo... Essa é de gelo? Deixa eu ver. Essa não acontece nada. É só minha bonequinha, eu acho. Essa não faz nada? Vamos pra de fogo. Sou eu bolar de fogo. E como é que eu faço pra voltar? Pra virar divine? Não viram? Eu acho que não. Vamos com fogo mesmo. Vamos. Pra onde que eu vou agora? Ah, maneiro. Entendi, entendi, entendi. Ele tinha me explicado. Tá, eu seguro... Eu seguro o E. Eu seguro o E. Cadê? E atiro com... Com o Y. Entendi. Vem aqui. Tá, você é muito estranho. Deixa eu fazer com isso aqui. Tá. Agora, a gente vem aqui, ó. E joga ela lá em cima. Pô, mas é difícil, hein? Vamos ver se eu consigo agora. Show! Agora eu mudo. Isso aí. Show de bola. You have activated the sleep diamond to bring back your other half. Ah, beleza. Então eu tenho que ativar isso aqui de alguma forma. Acho que eu já ativei. Só passando por ele. Eu ficando nele. Sei lá. Aí eu trouxe de volta o meu negócio de gelo aqui, tá vendo? Aí eu consigo... Provavelmente... Pera aí. Tá, eu preciso pegar todos os cristais de novo. Vamos ver se tem algum por aqui. Não, não tem. Então eu vou ter que ficar tacando... Me tacando pra lá, como eu fiz as outras vezes. Tá. Assim, ó. Peguei. E vou ter que tacar pra onde? Pra lá, mas tá muito longe. Será que dá? Tá, vamos tacar. Pega. Uh, por pouco, hein? Vamos ativar aqui que volta. Vamos ver. Assim? Assim vai? Uh, quase. Volta aqui. Ih, voltou lá embaixo. Tá. Na pontinha assim. E vamos tacar. Acho que não dá certo não, hein? Não, não. Será que eu tenho que pular aqui, ó? É, acho que daqui é mais fácil. É, maluco. É isso aí mesmo. Show de bola. Peguei tudo, né? Então, já que eu peguei tudo... Vambora. Ah, tudo bem, né? Era isso mesmo que eu queria fazer? Tá. Volta aí, bola de fogo. Vambora, que eu vou te levar. Vai embora. Divine, não se lembra? Você não se lembra? Isso aqui é onde você caiu, sei lá. Um troço desse. Sim, eu me lembro. Foi onde eu salvei você. Mas quem é você? Não sei quem é. E eu não consigo mais andar, é isso? Pô, eu não consigo virar divine de novo, não, gente? Deixa eu ver se tem algum botão aqui que faz eu virar divine. É, acho que não. Acho que agora vai ficar fogo e gelo pra sempre, será? Estranho. Ah! Ah, Jesus! Acho que eu morri. Ah, não. Morri. Toma uma na cara. Fogo na cara. Vem cá que eu vou te levar na mão. Essa de gelo não faz nada. Você não pode cruzar. Eu sei que eu posso passar por debaixo. Ah, tô gostando do jogo, hein? É tipo puzzle mesmo. Tipo The Lost Vikings, que você tem que ficar... Ih, tipo The Cave. The Cave, é, cara. É tipo The Cave, sacou? Você precisa ficar usando a habilidade dos outros pra poder passar de algumas partes. É interessante, gostei. Pega, pô. Pega. Ih, bugou. Pegou. Matou a lenta, hein, mulher. A gente tem mais uma memória aí, já. Ih, caraca. Num quarto? Divine, eu estou aqui. Aqui que você teve uma febre amarela? Será que é isso? Eu colhei de você. Por favor, me diz quem é você. Olha só, por lá atrás. Ih, virei a... Virei a... Ela de novo. Então vamos com ela. Isso é suficiente. Não venha aqui. Como é que eu vou lá? Pera aí. Calma aí que eu vou conseguir pular lá. Sabia. Ah, pera aí. Usando minhas habilidades e minhas linhas. Caraca, é muito ruim não estar nesse jogo. Morre, diabo. Tem um diamante aqui. Caraca, é aquela baixada. Parece uma aranha. Vadora. Toma na cara. Toma, toma. Vadora na cara. Chute na venta. Mais um diamante. Mais um diamante. Eu consigo recuperar alguma memória perdida ainda. Ué. Aqui tá tudo branco. Você cometeu um terrível engano ao voltar para cá. Tá, a gente precisa coletar, mas faltou algum cristal. Faltou algum cristal para trás. Não, cara. Apertei o quê sem querer? Eu não sei voltar para... Tá, eu já entendi. Eu não sei voltar para a forma humana. Quando eu vou para a forma de fogo e gelo, eu não consigo voltar de nenhum. Ih, ficou travado a minha mira ali, viu? Acho que eu vou parar por aqui esse gameplay, hein, galera? Acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona, né? Deixa eu só ver se eu consigo achar, né, que tava esse diamante. Deve estar por aqui que eu dei mole. Logo no início, quer ver? Então é isso. É tipo um Metroidvania mesmo, de exploração. Com elementos de puzzle. Com mistura de cave history. Que você tem que ficar usando elementos de personagens diferentes para poder passar de determinada fase. É parte da fase, né? E... E com algumas paradinhas de porrada, né? De ação, né? De... Ih, não. Eu não sei nem tá esse diamante. Depois eu procuro. Parece promissor. Assim, é... Ao meu ver, precisa muito melhorar a jogabilidade. Melhorar muito o gráfico, tá? Principalmente as animações da pancada. A jogabilidade também tá bem precária, tá? Mas é um pré-alpha, né? É um pré-alpha demo. Então acredito que... Venha melhorar bastante coisa além disso. Bom, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse gameplay. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse jogo. Se vocês se empolgaram com The Goddess Inner World. Acho que é isso, né? Se vocês gostaram desse gameplay, curta. Comenta aqui embaixo se você tem intenção de comprar. Se você gosta desse jogo nesse estilo. Metrotivania com puzzle e tal. Eu me amarro nesse jogo. Eu preciso comprar Cave Story. Eu esqueço de comprar. Eu esqueço não. Na verdade, ele é caro. Ele é 20 dólares. Pra quem não conhece, Cave Story é um jogo índia que tem na biblioteca do Wii U. Eu não sei se tem outros consoles. Eu acho que tem sim. Deve ter pra PC e Steam. Ele é bem legal. Você tem vários personagens. Você tem que selecionar cada personagem que tem uma skill diferente. Faz alguma coisa diferente. Pra poder passar de determinada parte. Tem elementos disso aqui. Tem elementos de jogo de porrada. De Adventure e Metroidvania. Comenta aqui embaixo o que você achou. O que você espera. Se você está empolgado ou não. Se você pretende comprar quando sair. Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se. É muito importante que esse mesmo no canal que você se inscreva. Se tem algum amigo que gosta de Nintendo e U3DS e Godwin Gameplay. Convidei pra cá pra gente se inscrever e fazer parte do canal junto com a gente. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu.